Fala, povo do Yutoba! Só no Gameplay na área, mais uma vez Alex aqui com vocês pra gente fazer o vídeo número 17 da saga, onde eu vou falar em detalhes todas as... vou falar não, né? Na verdade já estou falando, esse é o 17º vídeo, de todas as platinas que eu conquistei até o presente momento. Então vamos lá, esse é o vídeo número 17, da platina número 17 do jogo Everybody's Gone to the Rapture. Esse jogo teve lançamento em 2015 para Playstation 4 e para Windows. O gênero desse jogo, segundo o site da PSN da Playstation Store, é aventura barra casual barra único barra especial. Olha cada coisa. Eu vou adicionar mais um que todo mundo conhece esse jogo por ser um jogo indie. Em relação aos troféus, são 19 no total, sendo 4 de bronze, 6 de prata, 8 de ouro e a nossa tão desejada platina. Em relação à DLC, não tem, então, apenas o jogo base. Em relação à dificuldade, nos fóruns normalmente dão nota 2 de 10. Eu considerei 3 de 10 pelo seguinte, porque é impossível absolutamente... não vou dizer que é impossível, mas tem uma chance de 98% de você não conseguir platinar esse jogo sem ver guia. Então, na minha concepção, eu considero como impossível. Por isso que eu considerei um pontinho a mais. Mas, de uma forma geral, é um jogo fácil. Apesar de que você, como eu acabei de falar, você só platina com guia, mas o jogo em si é fácil. Por isso que a nota é baixa, né? Seja 2 ou seja 3. Em relação à duração, pelo site Exophase, eu demorei bem próximo de 17 horas. Em relação ao troféu online, ainda bem, carinha feliz, não tem nenhum. Em relação às jogadas, aqui o esquema é o seguinte. Dá pra você fazer em uma só? Dá. Mas aí sim, impossível sem vídeo, sem tutorial em vídeo. Impossível, não tem como. Se você não quer seguir tutorial em vídeo, se você for na raça, você vai fazer várias jogadas. Uma ou uma mais limpeza. Mas uma mais limpeza já é com vídeo, vamos dizer assim. Vamos considerar assim. É uma com vídeo, de ponta a ponta, pra você jogar uma vez só, pegar todos os colecionáveis, principalmente a parte dos rádios, que é bem chata. Ou então uma mais limpeza, pra pegar os colecionáveis que faltam. Ou então na raça você vai jogar até não acabar mais, até conseguir pegar tudo. Em relação ao troféu perdível, como você consegue fazer, rejogar os capítulos? Então é zero, você vai ter que jogar de qualquer jeito, né? Caso você tenha perdido alguma coisa, então acaba sendo zero. Para troféu de dificuldade, tem algum? Eu tenho que selecionar uma dificuldade X pra poder platinar? Não. Não precisa, o jogo nem tem seleção de dificuldade. Agora eu vou falar em relação ao preço. No momento que eu gravei este vídeo, que foi em novembro de 2021, o jogo custava na PSN, preço cheio, sem nenhuma promoção, R$104,90. Agora, antes de eu falar da nota e o que eu achei do jogo, vou falar a relação custo-benefício, que eu já tô falando já uns bons vídeos atrás. Alex, você pagaria hoje por esse jogo R$104,90? Com certeza absoluta não. O jogo não vale esse preço. Aí entra agora o que eu vou falar em relação à minha nota. Eu dei uma nota 4 de 10. Por que eu dei uma nota 4 de 10? Por que eu tirei 6 pontos? Porque assim, o jogo é um jogo interessante, a história é interessante, mas é só isso. A jogabilidade é bem ruim, os colecionáveis são muito chatos. É um jogo que com certeza absoluta você pode passar batido. Não vai fazer falta nenhuma. Lógico, eu estou falando na minha concepção. Porque tem gente que ama esse tipo de jogo. Esse jogo foi muito, muito elogiado por vários veículos que fazem análise de jogos. Mas pra mim, eu passo fácil. Eu não pagaria nem se fosse mais barato do que isso. Então nota 4 de 10 aí, você vai ter um passatempo interessante, mas se limita a isso, tá? Então eu não pagaria com certeza. Então nota 4 de 10. E o que eu achei do jogo, na verdade, eu acabei de falar. Não compraria por esse preço. Não compraria se fosse mais barato do que isso. Teria que ser um preço muito barato. É um jogo que eu não recomendo. Então tá aí. Essa é a minha platina de número 17. Tirem... Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao jogo, em relação a alguma informação que eu passei aqui, deixem nos comentários que eu respondo todos, ok? Se gostou do vídeo, não se esqueça, por favor, de curtir e se inscrever principalmente. Então a gente se vê no próximo. Até lá. Muito obrigado e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho